Pode trazer as pessoas que fizeram votos O fissureiro da igreja deve estar sonhando Pode chamar o irmão Aleluia Vamos fazer o cheiro do nome que chegou Cuidando de ouvir O Espírito Santo de Deus Pode vir, pastor, eu não tenho 5 reais ou 10 reais Eu tenho só 2 reais Traga esses 2 reais Cada um se dá com 1 real, irmão Já dá uma oferta de mais de 200 reais aqui nessa noite Sai do seu banco em nome de Jesus Traga oferta E Deus vai estar abençoando a sua vida Você ganha no rio do céu Pode passar lá no banco A sua pessoa não quer que a gente Eu se mandei ao rejeiro Ele havia e tinha estatura A pina da bichinha alto Glória a Deus E está na hora de ver Pode trazer o voto aqui, irmão Pode deixar o voto aqui Me dizendo, enquanto vou chegar em casa Ninguém come Então eu não percebi a unção Que uma força sobrenatural em que surgiu Alguém pensou que eu ia morrer nos matarás Vai estar abençoando a sua vida 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 O tempo ele vê, o amor é quando o tempo você escutou O tempo ele não encontra se assim, o amor e o amor Ele escolhe o seu sorriso, é ele o seu querer Ele é o meu pai, o meu filho de um negócio na cidade Ele escolhe o meu ouvido e a nossa cidade Pode ser o meu abraço, é o meu filho de você Ele viu você, agora é sua vez Ele viu você, sem ninguém mandar Ele viu você, sem você dar o nome Ele viu você, sem você se instalar Ele viu você, sem você se invas Ele viu você, pois é você A mãe é pra te cantar, ele não leva a poder Quem deve ser o meu filho de você Certei o meu ouvido e a teu羽生 A mãe é pra te cantar, ele não leva a 그냥 Que lembra que você ama, já foi suro! Boa noite! Eu tinha tudo que se trata Eu tinha tudo que ser um tecido Eu tinha tudo que ser rejeitado Eu tinha tudo que ser um público Mas ele me viu Ele me viu Ele me viu E quando ele vê Não termina muito tempo ao pé e se morro Mas para ele não pode se arrepender Com o autor de teres, para estar explodindo É pernilante Ele me dá paz E a vida da volta nas cidades Só eu não tenho uma verdade Eu já irá Prazer em mim Eu tenho 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 Amém.